É isso aí, minha gente. Agora nós vamos falar para a cidade. A irmã Regina, da comunidade dos sofredores de rua, vai falar para nós o que é que nós estamos fazendo aqui, por que é que nós estamos reunidos há dois dias com a comunidade. Agora, nós estamos aqui, então, realizando a nossa décima terceira missão. O que é a missão dos sofredores da rua? A missão dos sofredores da rua é um grande acontecimento todos os anos e esse é o décimo terceiro ano que nós nos reunimos para festejar, para ganhar força para seguir na caminhada, porque a caminhada de quem está na rua é muito dura. A caminhada de quem não tem onde morar, a caminhada de quem não tem trabalho, de quem não tem família, de quem tem só a solidão, é muito dura. Então, são 13 anos que nós celebramos essa missão. É um momento de festa, de encontro, é onde nós nos encontramos como irmãos e ali nós distribuímos e partilhamos aquilo que temos. Nós partilhamos o pão, nós partilhamos o pão, nós partilhamos a amizade, nós partilhamos o sofrimento. Então, durante 13 anos, a comunidade dos sofredores de rua, que nasceu para que o povo de rua tivesse voz, para que o povo de rua pudesse dizer o sofrimento que passa, a injustiça, a injustiça que tem, a injustiça que a cada dia ele sofre, o preconceito, a falta de humanidade, a miséria. Então, a comunidade procura ter um espaço onde os sofredores se encontrem. Desse jeito que a situação vai, não dá. A cada dia, a cada ano, aumenta a população que vive na rua. A cada dia é mais gente jogada nas calçadas. É mais gente que é tirada o direito de viver, o direito de lutar, o direito de ter trabalho, o direito de ter pão. Então, essa caminhada aqui é para que a cidade perceba, para que vocês que estão aqui hoje nos ouvindo e nos vendo, não nos olhem como se nós fôssemos de outro mundo, porque não somos, não. Somos fruto dessa sociedade, dessa sociedade injusta que gera uma população que não tem casa, que não tem moradia e que não tem trabalho. Nosso direito vem. Todo mundo! Nosso direito vem. Se não vir nossos direitos, o Brasil pede. Forte, gente! Nosso direito vem. Nosso direito vem. Se não vir nossos direitos, o Brasil pede.